O Zé de Kiddin, o Tchokinori, Tchokinori, cadê o limão? Rapaz, acredite se quiser, cadê? Olha um coco, olha aí. Tá vendo um coco, forma em jaca. Olha aí, olha, macajarana. Ele tá bicho grande, eu tenho um ovo que é desse tamanho. Olha, ele é um coio. Olha, olha galera, olha aí. Ele é de balda, tá vendo? É rico, olha, o pé de limão ele é rico. Aqui quando soa, cai assim. E aí, Eduardo, que levou uma sacola cheia? Ah, Eduardo, que ele vai vender pra pegar o bodinho. Ele se deixou por debaixo lá das gaia, caiu por lá. Olha, galera, o Tchokinori, disseram assim, olha aí. Quando é que vai ser o segundo show? Não tá bom, calma não, só abaixa aí. Ei, sabe o nome da banda? O nome da banda? Soradinha. Não, o nome da banda de Tchokinori é cintura de mola. Como é? Como é que remexe? Olha, galera, como é que remexe, galera? Como é que remexe, Tchokinori? Como é? Olha, galera, o nome da banda é cintura de mola. É show, vai ter seis e meia vai ter cintura de mola, ao vivo, pra todo mundo quiser escutar. Você nunca viu essa banda? Você já viu? Tchokinori, 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 tchokinori